O próximo passo é transformar os cabelos com o hairstylist Rodrigo Sintra. Rodrigo, eu não quero cortar muito meu cabelo, porque agora que eu tô deixando ele crescer novamente, eu fiz há uns 10 dias atrás uma selagem de fios aí, então eu acredito que não dá pra abusar muito da química, mas eu não quero cortar muito meu cabelo não. Ariane, você não querer cortar o cabelo, tudo bem, mas seu cabelo tá totalmente torto, eu preciso ajustar esse corte de cabelo. Olá Ariane, tudo bem, prazer? Prazer. E esse cabelo, me conta um pouco dele, você foi mãe recentemente, né? Fui mãe recentemente, deixei de amamentar faz pouco tempo. Caiu muito o cabelo na amamentação? Caiu, o cabelo tá começando a crescer agora, um ano e cinco meses sem alisar, por conta da gestação, depois da amamentação. Fez certinho, agora o que eu percebi no teu cabelo? Primeiro, as suas pontas, ele tá com uma textura um pouco sensibilizada, e o pior, ele tá diferente. Você percebe essa diferença? Dá uma diferença de quase quatro dedos de um lado pro outro. E assim, o que eu percebo, Ariane? O cabelo muito escuro, ele geralmente pesa um pouco mais. Então, uma iluminada no seu cabelo, dá uma leve clareada, isso vai dar uma outra imagem, vai deixar você mais moderna. Então, eu vou começar pelo corte de cabelo, eu vou cortar, ele é seco, e depois eu vou iluminar, dar um toque mais sofisticado em você. Só que é o seguinte... O quê? Você não vai ver nada, só no final. Ela tem um rosto super bonito, um bocão, bem expressivo, um nariz mais delicado, então a minha ideia é ajustar o corte e trabalhar numa linha de um comprimento médio. Quando você trabalha com um pouco mais de comprimento e mais movimento, você explora uma imagem mais sensual. Então, acho que pra você que acabou de ser mãe, ter uma imagem mais sensual é bacana, até pra fortificar a autoestima. Ela me contou que fez alisamento, acabou de fazer um botox, mas eu tenho que tomar muito cuidado na hora da cor, que devido a esse botox, eu tenho que fazer um processo de iluminação delicado no cabelo dela, pra não ressecar muito. Ariane, pra iluminar o seu cabelo, eu vou usar os produtos da Olenca Cosméticos, que é a marca número um entre os cabeleireiros em todo o Brasil. Eu vou usar o pote colorante Blonditec. Ele é rico em colágeno e queratina, e clareia até nove tons, é sensacional. E como você tem muitas químicas no cabelo, você fez progressiva, botox, enfim, eu vou usar um produto que é incrível pra proteção do cabelo, que se chama Blondiplex. Eu vou misturar o Blondiplex no seu pó descolorante, e aí ele preserva o cabelo de 60% a 70%. Então é fundamental pra descolorir com saúde. Na iluminação eu escolhi a tonalidade caramelo. Vou fazer um processo de clareamento no meio e pontas do cabelo, pra dar um toque moderno, sem ficar marcado na raiz. Ela é jovem, não é mãe, então é um cabelo que não exige muita manutenção e vai ficar super bonito. E agora o que é mais importante é a saúde do seu cabelo. Então eu vou começar o seu tratamento lavando com o shampoo da linha Especialidades. Esse shampoo é rico em argã, macadâmia, pantenol e nanokeratina. E continuando o seu tratamento, eu vou aplicar o Bioreconstrutor, que ele cessa a quebra do cabelo numa única aplicação, é sensacional. Ariane, o primeiro passo desse tratamento é o spray de regeneração. Ele restaura imediatamente a fibra. E após a aplicação do spray de regeneração, sem enxaguar, eu vou aplicar o gloss de reestruturação. Então o que vai fazer? Um produto vai deixar o cabelo firme e parar de quebrar, e o outro vai dar maciez e brilho. E Rodrigo, onde que eu encontro esses tratamentos? Você encontra nos melhores falões do Brasil. E pra fechar com chave de ouro a mudança do seu cabelo, Ariane, eu vou usar a máscara Olen Color Morenas Iluminadas Caramelo. Essa máscara é rica em extrato de cacau e óleo de cálamo, que vai dar muito brilho e intensificar a tonalidade das suas luzes. Você viu que fica bonita, dá trabalho. Você viu quantos produtos eu usei no seu cabelo? Dá muito trabalho. Agora nós vamos voltar pra cadeira, eu vou finalizar, que eu tô muito curioso pra ver seu cabelo novo. Vamos lá? Vamos lá. E pra finalizar, eu vou aplicar o spray de brilho, pra deixar seu cabelo com brilho bem intenso. Olha, eu tô muito satisfeito com o resultado do seu cabelo, tá lindo. E eu sei que você tava com um pouco de medo, mas eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. Vamos conferir? Vamos. Então vamos lá. Nossa, eu gostei mesmo. Eu gostei de verdade. Eu nunca me imaginei com o cabelo claro, por ser morena, eu nunca me imaginei, mas eu gostei de verdade. O comprimento você ficou satisfeito? É, eu imaginei que tava bem mais curto, que a gente não vê, né? Amei. Mas antes de ir embora, eu tenho um presente pra você, pra você manter esse cabelo na sua casa. Uma maleta da Olenca Cosméticos pra você. Vou te mostrar a quantidade de produtos que tem aqui dentro da maleta, ó. Produtos de tratamento, pomada de finalização, shampoo de tratamento, enfim, tudo que você precisa pra cuidar do cabelo na sua casa. Lembrando que a Olenca, ela tá cadastrando os distribuidores em todo o Brasil e você encontra nos melhores salões. Agora, o seu marido tava ansioso também pra ver seu cabelo, não estava? Então eu tenho um presente pra ele também. Um outro kit, sabe o que tem aqui dentro? A linha masculina da Olenca Cosméticos. Que é uma linha rica em melaleuca, aloe vera e uma tecnologia que chama Ocanexil. Que purifica o couro cabeludo e estimula o nascimento de novos fios. Obrigada. Um monte de presente, cabelo novo. Grande beijo, obrigado pela confiança. Um beijo. Tchau, tchau. Tava com medo, de verdade tava tensa. Mas eu amei o resultado, gostei muito, me surpreendeu. E com a maquiagem agora eu vou sair completamente transformada daqui. Missão cumprida, Ariane, linda, feliz e boa sorte no trabalho novo.